E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Como vocês estão? De boa? Hoje eu tô com um cara um pouco assustador pra fazer um vídeo comigo. O nome dele é Malvadão. E aí Malvadão, manda um salve aí pra galera, mano. Oi Peripaque, meu amigo. Um salve pra galera do seu canal. E ele disse que tem uma roleta especial de desafios do Istanbul Guys só pra mim. Vamos ver o que tem aí pra gente? Mas antes da gente começar, galera, se liga. Você quer ganhar um gift card? Se você quiser, você tá no canal certo. O Peripaque pode gemar a sua conta. Eu tô dando cartão presente quase todos os dias. E pra você participar, é só deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, ativar o sininho. Depois disso, você vai lá no meu Instagram, arroba PeripaqueTV, me segue e manda uma mensagem pra mim. Se você quiser ganhar um gift card igual meu amigo Selfie ganhou, é só fazer todos esses passos, galera. E você já tá concorrendo. Tamo junto e boa sorte. Bom, galera, vamos ver aqui o que o Malvadão preparou pra gente. Bom, vamos dar uma analisada nessa roleta aqui do Malvadão. A primeira opção é jogar só com uma mão e depois jogar sem o dash. Jogar com skin de noob. Jogar sem falar. Jogar sem burlas. Dropar uma vitória. Cinco pulos por mapa. E o desafio mais difícil que eu não quero pegar, sete pulos na partida. Meu, já pensou na partida toda você só poder dar sete pulos? Ô, Malvadão, por favor. Esse desafio tá muito difícil. Bom, vamos lá, galera. Então vamos começar a girar a roleta pra ver o que ele tá preparando pra gente. E aí, Malvadão? Bom, vamos lá, galera. O Malvadão vai girar a roleta. Vamos ver o que ele tem pra gente. Jogar sem o dash. Meu Deus, jogar sem o dash. Bom, vamos lá, né? Eu tô lascado. Beleza, galera. Vamos lá, hein? Vamos me concentrar aqui pra tentar não dar o dash. É muito difícil, né? Porque a gente já tá acostumado. Mas acho que eu vou conseguir. Vai, vamos lá. Ó, não dei dash. Eu só pulei, hein? Caramba, tem que se concentrar demais. Beleza, vou vir passar por aqui. Aqui eu consigo dar um pulo. Ok, eu tô indo bem. Tô indo bem até, hein? Vamos lá. Aqui também eu só vou precisar de dar um pulo. Legal. Aqui eu vou te escorregar sem dar o dash, meu. Pega muito mais velocidade quando você dá o dash. Mas como eu não posso... Beleza, ó. Pulei. Opa, primeira fase eu passei. Por enquanto tá indo tudo bem. Espero que eu consiga manter nesse ritmo, né? Beleza. Essa fase aqui eu acho que também é de boa. Não precisa dar muito dash. Eu acho que as fases mais difíceis devem ser tipo block dash, laser tracer. Essas fases assim. Aqui eu preciso me concentrar pra não ficar batendo à toa nos obstáculos igual eu fiz agora há pouco. Mas beleza, ó. Vamos lá, eu preciso passar. Só oito pessoas vão conseguir passar. E tem muita gente na minha frente. Eu acho que o jogo não tá muito a favor de mim, não. Mas vamos ver se eu consigo. Beleza, aqui eu vou vir assim. Eu vou vir pelo meio. Parece que o... Não, nossa, quase que pegou em mim. O caminho é mais curto pelo meio, eu sinto. Vamos ver se aqui eu consigo. Ih, galera, perdi. Ah, não acredito, mano. Eu perdi essa partida. Eu achei que eu ia conseguir. Caramba, malvadão. Eu achei que esse desafio ia ser de boa. Até que não, hein? Você pegou pesado. Por isso eu sou um malvadão. Bebac. Beleza, então, vai. Mostra pra gente qual vai ser o próximo desafio. Jogar sem burlas. Meu Deus do céu, hoje eu tô lascado. Jogar sem burlas, malvadão. Você não tá pegando leve mesmo, hein? Eu tava pensando aqui, jogar sem burlas é tipo você fingir que é noob, né? Porque quando a gente começa a jogar Istanbul Guys, a gente não sabe fazer burla nenhuma. Então, praticamente, eu tenho que fingir que eu sou noob e comecei a jogar hoje, Istanbul Guys. Que isso? Nossa, tomei na cabeça ali. Serrei de besteira. Será que eu vou conseguir chegar ainda? Ah, eu acho que eu consigo, né? Porque são 16 pessoas. Beleza, ó. Tem várias pessoas na minha frente, mas acho que ainda vai dar. Beleza, passei. Eu passei quase no finalzinho, mas ainda deu tempo. Ainda bem. Vamos ver se eu vou conseguir passar da próxima fase sem fazer burla nenhuma. Bom, Laser Tracer também é uma fase de boa, né? Porque não tem burla pra fazer aqui. É só você desviar dos lasers. Então, vamos ver se eu consigo. Eu tenho que manter a calma. Não posso me afobar. Preciso tentar vencer pelo menos um desafio do malvadão, mano. Ele tá fazendo de tudo pra eu errar. Pra eu não conseguir vencer. Eu já perdi o desafio e não quero perder de novo. Ó o KTX Flávio aqui, ó. Me deu um abracinho. Ah, é assim, Flávio? Então, beleza. Fica perto. Ó lá, ele tá querendo me abraçar, ó. Derrubou um cara. Ele quer... Ó, ele quer me derrubar. Ó como ele tá me perseguindo, mano. Já não basta eu não ter que fazer burlas e ainda ver um cara desse querer atrapalhar o meu jogo. Beleza, eu vou tentar dar uma rasteira nele aqui. Será que eu consigo? Opa, eu acho que eu consegui derrotar ele. Vamos ver. Ó lá, ele caindo. Isso, tenta derrubar o peripaque. Olha no que dá. F pra você, KTX Flávio. Beleza, finalzinho aqui. Eu acho que eu consigo vencer sem burlas. Eu tenho que ir pelo meio e desviar dos obstáculos. Eu tenho que ao máximo tentar fazer eles não pegarem em mim. Eu acho que pelo meio é o caminho mais curto. Eu vou ficar dando dash que nem maluco pra tentar chegar primeiro. Ah, eu preciso dar umas rasteiras aqui também pra pegar uma vantagem, hein. Beleza, por enquanto eu tô aqui. Eu vou vir pelo meio. Eu acho que eu consigo pelo meio. Pelo meio o caminho é bem mais curto, eu acho, hein. Nossa, eu não acredito que eu vou conseguir. Meu Deus, eu consegui. Ah, é, mano. Consegui um desafio. Vencer sem burla nenhuma. Que da hora. É, malvadão. Não foi dessa vez que você conseguiu impedir a minha vitória, hein. Você só deu sorte. Você que tá aí no vídeo, mano. Comenta GG no chat. Tamo junto, malvadão. Mano o próximo desafio aí porque eu tô achando muito fácil. Jogar com skin de noob. Opa, eu acho que esse desafio eu consigo vencer também, hein, malvadão. Eu acho que eu jogo melhor com as skins mais da hora, mas... Beleza, vamos escolher aqui, então, uma skin de noobzinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher essa daqui, ó. Apesar dela ser muito da hora, é uma skin que não é rara, nem épica, nem lendária. E muito menos especial. Então, eu acho que ela é uma skin de noob, ou não? O que vocês acham? Bom, eu vou com ela mesmo. Vamos ver no que vai dar. Caramba, de novo o mapa do gelo, hein. Eu acho que eu vou conseguir esse daqui. Agora eu posso fazer burla. Posso fazer o que eu quiser, ó. Caraca, moleque. Mandei bem, já comecei bem. Opa, já vou vir aqui. Será que eu chego em primeiro? Ah, eu boto fé que eu chego, hein. Ah, beleza, galera. Tô indo super bem, ó. Já passei ali dos obstáculos numa boa. E já era. Primeiro lugar, mano. Essa skin de noob aqui, na verdade, tá me dando muita sorte. Beleza, Rocket Rumble, mano. Essa daqui é a fase do rouba-bandeira. Eu vou usar aquela minha estratégia de sempre. Primeiro, antes de tudo, vou dominar essas bandeiras aqui do nosso lado, ó. Nossos amigos ali já tão dominando. Beleza, agora eu escolho o lado mais vazio pra poder ir pro lado do time inimigo. Acho que esse lado aqui tá de boa. Ó, vou tentar desviar deles. Isso aqui, ó. Agora eu vou lá pra ponta, ó. Vou lá pra ponta. Nossa, quase consegui desviar, beleza. Agora tem esse menininho aqui. Não, não me derruba. Obrigado, não me derrubou. Que cara, gente boa. É isso, agora eu vou ficar atrapalhando eles aqui, ó. Enquanto eu atrapalho eles, meus amigos vão tomar a bandeira ali, ó. Olha como eles tão ficando desnorteados. Vou mandar até um emote aqui. Beleza. A maioria deles já foi embora, então eu vou ficar aqui tentando roubar essa bandeira. Ó, já tô até roubando a bandeira deles. No próprio campo deles, mano, ó. Beleza, tá tranquilo. Coitado do lixa, mano. Não vou deixar ele jogar em paz. Não vou deixar de jeito nenhum. Ó, agora tem um outro cara aqui chamado Player, mano. E ele tá me ajudando nessa estratégia. É isso aí, Player. Tamo indo bem, cara. Vamos tomar esse daqui? O que você acha? Não. Ai, meu Deus. O cara conseguiu me derrubar. Não acredito. Bom, beleza. Por enquanto não deu muito certo a nossa estratégia. Mas eu espero que dê. Eu tô indo pra lá de novo fazer a mesma coisa. Consegui atrasar um pouco do robozinho. Agora eu vou vir pra cá. Ih, mano. Me derrubaram de novo. 6x6. Faltam 25 segundos. A gente tem que conseguir essa vitória. Se não, tamo lascado, mano. Se não, é F. E eu vou perder o desafio da skin de noob. Beleza. Consegui derrubar ali o dragãozinho. Consegui derrubar ali o dinossaurinho. Ó o lixa aqui de novo. Coitado do lixa. Nossa, só porque eu falei coitado do lixa, ele me derrubou. Mas a gente ganhou. Então tranquilo. Tá de boa. Vamos pra próxima. Finalzinha. Será que eu vou vencer com a skin de noob? Paint Splash. Esse daqui é de boa. Eu acho que eu vou conseguir, hein. Eu só preciso focar, dar as rasteiras no tempo certo e não errar. Lógico, né? Opa. Nossa, que medo. Eu achei que eu ia cair na lama ali agora. Consegui dar um impulso bom aqui. Beleza. Ó, vou desviar aqui que nem o player. O player não tá dando rasteira. Eu não sei se ele não tem esse emote. Mas por enquanto eu tô na vantagem dele. Beleza aqui. Ele caiu. Eu vou aproveitar, vou vir aqui fazer uma burla porque agora eu posso, né. Ih, GG pra mim, mano. Mais uma vez, outra vitória pro Piripaque. Ó, skin de noob pra gente. É fácil esse desafio, hein, malvadão. Fala a verdade. Você quer ser meu amigo, né? Eu já sou o seu amigo, Piripaque. Por favor, vai. Manda o mais difícil aí. Vamos ver o que ele tá preparando, hein. Jogar usando só uma mão. Agora lascou de verdade. Esses dias eu fiz um vídeo jogando só com uma mão. Porque eu tinha quebrado o dedo da mão direita. Então eu tava jogando só com a mão esquerda. Foi muito difícil, malvadão. Agora você vai fazer eu jogar assim de novo, mano. Pô, também não precisava pegar tão pesado, né. Ué, tá com medinho, né. Humble Stumble. Galera, esse mapa aqui eu acho que é mais fácil de jogar com uma mão só. Porque assim, como eu tô jogando só com a mão direita, eu consigo pular. Eu consigo até dar uns emotes. Mas o problema é que eu não consigo mover a câmera, beleza? Porque o mouse fica na mão direita. Então eu não posso mover a câmera. E como essa fase é toda pra frente, tipo, eu não preciso ficar virando. Não preciso, tipo, um laser tracer, sabe. Ficar me desviando das coisas. Aqui eu acho que vai ser mais de boa. Beleza, galera. Consegui passar da primeira fase. Vamos ver se a segunda vai ser fácil também. Bom, esse mapa aqui já é bem mais complicado. Porque eu não vou só andar pra frente. Eu tenho que andar também para o lado esquerdo, mano. Mas beleza, né. Não posso... Ih, mano, já caí. Não acredito, lascou. Beleza, vai. Eu preciso ficar entre os oito primeiros. Não precisa jogar tão bem assim, né. Ó, vou tentar ir pelo canto aqui. Tá bom. Agora aqui, beleza. Agora eu vou esperar o cipinho subir. Beleza, ó. Tô indo bem até. Agora aqui, ó. Eu não posso mover a câmera. Então fica um pouco mais difícil. Ó, caramba. Até que eu tô indo bem, hein. Beleza. Não adiantava ser pessimista mesmo. Aqui fica mais tranquilo. Porque eu só preciso ir pra frente. E a câmera tá me favorecendo. Ah, galera. Vou conseguir com certeza chegar entre os oito primeiros. Ó, dei uma rasteira aqui na múmia. Ih, mano. O karma veio. Fui arrastado lá pra trás. Mas ainda vai dar tempo. Não. 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 Não acredito, mano. A pedra acabou com o meu jogo. Nossa, se eu conseguir esse desafio. Nossa, galera. Vocês viram isso? Mano, o cara tentou me dar uma rasteira só pra me trollar e eu consegui ganhar. Eu fiquei em oitavo. Era pra eu ficar em nono e não conseguir vencer, mano. Mas ele tentou me dar uma rasteira só pra me trollar. E eu consegui desviar e passar dele. Vai, robozinho. Tá achando o quê? Aqui é o piripaque, mano. Se liga, rapaz. Finaleira, galera. Esse mapa também aqui tá a meu favor, hein. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Vou ficar dando dash que nem maluco aqui pra ver se eu consigo passar. Vou vir pelo meio que o meio também é mais rápido. Beleza, ó. Por enquanto tá de boa, hein. Vou vir aqui. Beleza. Pelo meio novamente. O caminho é sempre mais curto pelo meio, eu acho. Ó, ó. Ah, não acredito, mano. Vou vencer mais um. GG! Vitória sem a mão. Ih, malvadão. Vou falar a verdade pra você, mano. Você tá sem moral nenhuma. Eu acho que você nem é o malvadão. Eu acho que você é o bonzinho. Você é o bonzinho. Fala a verdade. Você não cansa de me zoar, né, piripaque? Quero mandar um agradecimento especial aqui pro robozinho que tentou me trollar. Muito obrigado, meu amigo. Se não fosse você, eu não teria vencido. Vamos lá, malvadão. Manda o último desafio aqui pro Piri. Só pode dar sete pulos na partida. Ah, não acredito, mano. Caiu o pior desafio. Eu não queria esse desafio, não, malvadão. Você tá pegando muito pesado. Na moral, mano, será que eu vou conseguir dando só sete pulos na partida? Bom, galera, vou tentar fazer uma estratégia aqui. Se eu só posso dar sete pulos por partida, eu tenho que aproveitar eles ao máximo. Então, vou tentar dar um dashzinho pra ver se me ajuda, né. Vamos ver qual fase vai cair. Pivot push, mano. Eu não lembro se essa daqui precisa dar pulo. Eu acho que não. Eu acho que precisa dar pulo ali na frente. Quer ver? Beleza, eu vou começar. Nossa, quase que eu dei um dash aqui, um pulo à toa já. A gente tá tão acostumado a jogar dando pulo, dando dash, fazendo burla, que esses desafios, eles na verdade pregam uma peça na nossa cabeça, ó. Aqui eu não vou dar um pulo. Vou esperar ele descer, ó. Aí, beleza, eu venho aqui e agora vou esperar ele subir, legal. Por enquanto, zero pulos. Por enquanto, eu tô de boa. Ó, vou vir aqui pelo canto pra não precisar dar um dash e ficar desviando. Aqui também, acho que dá pra vir pelo meio. Beleza, passei. Não vou pular aqui, eu vou deixar aqui o trampolim mesmo, ele dá um impulso. Beleza, galera. Acho que eu consegui, hein. Legal, consegui passar a primeira sem dar nenhum pulo. Aí, ó. Até que tá dando certo. Eu espero que venha uma fase tão fácil quanto essa na próxima. Opa, essa daqui do futebol também é de boa, eu acho, hein. Essa daqui eu não vou precisar pular. Eu só preciso me concentrar pra não perder mesmo, né. Ó, eu vou levar a bola sem pular nada, só empurrando. Beleza, ali tem muita gente, eles vão empurrar de volta, certeza. Então, eu vou vir aqui, ó. Já tento atrapalhar esse samurai. Já que eu não posso empurrar, eu vou tentar fazer uns emotes aqui pra atrapalhar a galera. Eu vou ficar também mais na defesa aqui, meu. Porque minha defesa tá meio fraca, parece. Pra atrapalhar os outros jogadores. Ó, esse cara aqui, eu vou agarrar ele, ó. Segurei ele, ó. Tô atrasando, tá vendo? É assim que se faz. Já que eu não posso pular, eu tenho que usar das minhas artimanhas. Ih, meu. Tomamos um gol. Que droga. Espero que eu consiga, pelo menos, vencer essa daqui, pô. Se eu perder essa partida só porque a gente foi mal no futebol, aí é muita sacanagem. Vamos lá, galera. Eu vou ficar aqui na defesa mesmo. Porque minha defesa tá muito fraca, ó. A gente conseguiu fazer um gol, tá? Um a um. Beleza. Agora eu vou vir aqui, vou empurrar. Vou segurar esses caras. Ih, mano. Pera aí, apertei o emoji errado. Beleza. Tá um a um por enquanto. Vamos manter, vamos manter. Esse samurai aqui, ele é muito atacante. Eu vou segurar ele. Pronto, ó lá. Segurei e atrasei, tá vendo, galera? Tem que usar os emotes ao nosso favor, ó. Agora tem dois caras vindo. Eu vou segurar um deles. Ih, mano. Errei de novo. Ó lá, o samurai atacante tá aqui. Vou segurar ele. Ih, mano. Tomamos. Dois a um. Sete segundos. A gente vai perder. Não acredito. Ah, não acredito. A gente vai perder por besteira. Ah, galera. Não acredito, mano. Perdi o desafio por causa de besteira. Por causa de futebol. Galera, essa não valeu, vai. Fala a verdade. Perdi por causa de futebol. Vou tentar mais uma vez, malvadão. Vai. Me dá uma segunda chance. Tudo bem. Pode tentar de novo, meu amigo. Vamos lá, hein. Mais uma vez, mano. Eu mereço uma segunda chance. Porque eu não perdi. Porque eu não dei pulos. Eu perdi por azar. Isso é verdade. Aqui eu acho que eu consigo passar sem pulo também, hein. Vou me concentrar. Eu não posso pular. Beleza. Só andando. Só andando. Só na caminhada. Sem muito esforço. Piripaque aqui, ó. Mas sem esforço. Sem esforço. Beleza. Vou subir aqui a rampinha pelo canto direito. Ó aqui. Nossa. Aqui, ó. Eu tenho que ir no time certo. Porque eu não posso pular. Esse cantinho aqui não pega. Esse cantinho aqui não pega. Eu acho. Beleza. Olha aqui de boa, mano. Eu nem sabia. Eu achei que pegava todos os cantos. Aqui eu não posso dar o dash pra ir mais rápido. Eu não vou usar o pulo aqui pra pular nesse trampolim. Ele pulou sozinho. E é isso, mano. Consegui passar da primeira fase. Essa daqui até que foi de boa, né, galera. Espero que a próxima também seja de boa igual a essa. E que não seja futebol. Vem. Vem uma fase de boa, por favor. Eu nunca te pedi nada. Nossa, galera. F pra mim. Como que eu vou ganhar essa partida sem pular? Impossível. Bom, vamos lá. Um pulo. Beleza. Aqui eu vou dar outro pulo. Dois pulos. Três pulos. Quatro pulos. Cinco pulos. Seis pulos. Sete pulos. Esse daqui foi meu último, galera. F. Vai. Ah, mano. Ih, galera. Já era F pra mim. Como é que eu vou passar dessa fase? É impossível. Será que eu consigo pegar assim, ó? Ai. Ah, já era, galera. Esse desafio aqui é muito difícil, malvadão. Você pegou pesado agora, hein? Ah, não acredito, mano. Dessa vez o jogo me sacaneou. Ó, Piripaque não me embora. Bom, malvadão. É isso, mano. Eu posso ter perdido essa última. Mas ficou um placar de três a dois pra mim. É isso aí, mano. Eu venci três desafios e perdi dois. Então, eu venci de você. Você deu sorte, Piripaque. Na próxima eu te vou vencer. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora. Se você quiser ganhar um cartão presente, é só fazer aquilo lá que eu falei no começo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E o mais importante, hein? Tem que ativar o sininho. Depois disso, você me segue no Instagram, arroba PiripaqueTV. E você já tá concorrendo. Tchau, galera. Muito obrigado. Malvadão, quer deixar um recado pro pessoal aí do canal do Piripaque? Comentem no vídeo se vocês gostaram da participação do Malvadão. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau.